Música Vou bater a porta por favor, eu quero ser seu amigo O meu peito é teu abrigo, te levo por onde vou Nunca vi coisa tão bela como aconteceu comigo E eu tive medo do perigo pra te proteger da dor Tivemos amor demais, tivemos sonhos tão lindos Acordado ou dormindo, não te esqueci jamais Eu te dou a minha vida, te provo o que sou capaz Te dou minha inocência e o que você quiser a mais Não saia do meu caminho, pois eu me sinto um menino Deixei costumes de lado, saí pra recomeçar Agora não sei de nada, um menino numa estrada Não sabe pra onde andar Tivemos amor demais, tivemos sonhos tão lindos Acordado ou dormindo, não te esqueci jamais Eu te dou a minha vida, te provo o que sou capaz Te dou minha inocência e o que você quiser a mais Não saia do meu caminho, pois eu me sinto um menino Deixei costumes de lado, saí pra recomeçar Agora não sei de nada, um menino numa estrada Não sabe pra onde andar Não bata a porta, por favor Eu quero ser seu amigo O meu peito é teu abrigo Te levo por onde for Nunca vi coisa tão bela como aconteceu comigo E eu tive medo do perigo Pra te proteger da dor Vivemos amor demais, tivemos sonhos tão lindos Acordado ou dormindo, não te esqueci jamais Eu te dou a minha vida, te provo o que sou capaz Te dou minha inocência e o que você quiser a mais Não saia do meu caminho, pois eu me sinto um menino Deixei costumes de lado, saí pra recomeçar Agora não sei de nada, um menino numa estrada Não sabe pra onde andar Tivemos amor demais, tivemos sonhos tão lindos Acordado ou dormindo, não te esqueci jamais Eu te dou a minha vida, te provo o que sou capaz Te dou a minha inocência e o que você quiser a mais Não saia do meu caminho, pois eu me sinto um menino Deixei costumes de lado, saí pra recomeçar Agora não sei de nada, um menino numa estrada Não sabe pra onde andar Vivemos amor demais, tivemos sonhos tão lindos Acordado ou dormindo, não te esqueci jamais Eu te dou a minha vida, te provo o que sou capaz Te dou minha inocência e o que você quiser a mais Não saia do meu caminho, pois eu me sinto um menino Deixei costumes de lado, saí pra recomeçar Você me disse que eu tenho culpa desse amor ter acabado Que fez de tudo pra ficar junto ao meu lado Que eu não te amei e mais uma vez vi tudo errado Fique sabendo Só pra você fiz coisas que eu nem podia Fosse onde fosse, distanciar eu nem me dia Lida em minha vida, lida em minha alegria Por seu ciúme, perdi minhas amizades Mesmo assim ainda sorria Ou se amava de verdade Eu não ligo por que já passou, passou Se quiser voltar te espero Dou outra chance para o nosso amor Pra você eu fui sincero Meu grande amor Se quiser voltar te espero Quero teu calor Pra você eu fui sincero Meu grande amor Coração tá me falando Que esquece o que passou Pra você eu fui sincero Meu grande amor Se quiser voltar te espero Quero teu calor Pra você eu fui sincero Meu grande amor Coração tá me falando Quem esquece o que passou Você me disse Que eu tenho culpa desse amor ter acabado Que fez de tudo pra ficar junto ao meu lado Que eu não te amei Eu não ligo por que já passou Se quiser voltar te espero Quero teu calor Quero teu calor Pra você eu fui sincero Meu grande amor Coração tá me falando Que esquece o que passou Pra você eu fui sincero Meu grande amor Se quiser voltar te espero Quero teu calor Pra você eu fui sincero Meu grande amor Coração tá me falando Que esquece o que passou Pra você eu fui sincero Meu grande amor Como é duro sufocar a dor no peito E achar que outra pessoa possa estar em seu lugar A distância de você é muito grande É impossível acreditar que você gostava de mim Apesar de tudo você é a lembrança Linda e doce que jamais pude esquecer Não quero te esquecer Quero viver na esperança de te ter Pois só assim ouço meu coração bater Querendo expressar o amor que sinto por você Você tem que entender Que eu te amo tanto que nem sei dizer O que é que eu faço se eu não posso te esquecer Com tudo isso eu desejo é mais você Não quero te esquecer Quero viver na esperança Quero viver na esperança de te ter Pois só assim ouço meu coração bater Querendo expressar o amor que sinto por você Você tem que entender Que eu te amo tanto que nem sei dizer O que é que eu faço se eu não posso te esquecer Com tudo isso eu desejo é mais você Como é duro sufocar a dor no peito E achar que outra pessoa possa estar em seu lugar A distância de você é muito grande É impossível acreditar que você gostava de mim Apesar de tudo você é a lembrança Linda e doce que jamais pude esquecer Não quero te esquecer Não quero te esquecer Quero viver na esperança de te ter Pois só assim Pois só assim ouço meu coração bater Querendo expressar o amor que sinto por você 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 tem que entender Você tem que entender Que eu te amo tanto que nem sei dizer O que é que nem sei dizer O que é que eu faço se eu não posso te esquecer O que é que eu faço se eu não posso te esquecer Com tudo isso eu desejo é mais você Não quero te esquecer Quero viver na esperança Quero viver na esperança de te ter 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 Pois só assim ouço meu coração bater Quero viver na esperança de te ter Quero viver na esperança de te ter Quero viver na esperança de te ter Quero viver na esperança de te ver Pois só assim eu sou meu coração bater Querendo expressar o amor que sinto por você Você tem que entender Que eu te amo tanto que nem sei dizer O que é que eu faço se eu não posso te esquecer Com tudo isso eu desejo é mais você Hoje eu bem sei Que por amor muito sofri, muito chorei Foram tantas noites que perdi, nem contei Até pensei em viver esse amor Só vai me causar tristeza e dor Eu queria desistir Mas você veio bem devagarinho e me conquistou Mostrou bem de mansinho seu toque de amor E o meu coração se encantou Por você meu amor Fui um tempo solitário sem saber o que fazer Machucado demais e sem razão para viver Agora esqueço tudo Agora esqueço tudo Por você se arrepender Agora faço tudo Tudo por amar você Fui um tempo solitário sem saber o que fazer Machucado demais e sem razão para viver Agora esqueço tudo Agora esqueço tudo Por você se arrepender Agora faço tudo Tudo por amar você Hoje eu bem sei Que por amor muito sofri, muito chorei Foram tantas noites que perdi, nem contei Até pensei em viver esse amor Só vai me causar tristeza e dor Eu queria desistir Mas você veio bem devagarinho e me conquistou Mostrou bem de mansinho seu toque de amor E o meu coração se encantou Por você meu amor Foi um tempo solitário sem saber o que fazer Machucado demais e sem razão para viver Agora esqueço tudo Agora esqueço tudo Por você se arrepender Agora esqueço tudo Agora faço tudo Tudo por amar você Foi um tempo solitário Foi um tempo solitário sem saber o que fazer Foi um tempo solitário sem saber o que fazer Foi um tempo solitário sem saber o que fazer Machucado demais e sem razão para viver Agora esqueço tudo Agora esqueço tudo Agora esqueço tudo Esqueço tudo por você se arrepender, agora faço tudo, tudo por amar você. Se for cedo ou de madrugada, com a noite enluarada, a solidão não pode entrar. Dou minha vida por você, já fiz o mundo inteiro crer, vou repetir se precisar. Você é minha vida, companheira, minha amiga, com você posso contar. Presente que o destino deu, você é minha e eu sou seu, está escrito em nosso olhar. Tentei ficar distante, não consigo, totalmente estou perdido de desejos por essa mulher. A qualquer hora ou em qualquer lugar, me sinto bem quando ela está, é o que o coração quer. Até em sonho ela está, isso não posso negar, eu me declaro cada vez que te olhar. Tentei ficar distante, não consigo, totalmente estou perdido de desejos por essa mulher. A qualquer hora ou em qualquer lugar, me sinto bem quando ela está, é o que o coração quer. Até em sonho ela está, isso não posso negar, eu me declaro cada vez que te olhar. Se for cedo ou de madrugada, com a noite em luarada, a solidão não pode entrar. Dou minha vida por você, já fiz o mundo inteiro crer, vou repetir se precisar. Você é minha vida, companheira, minha amiga, com você posso contar. Presente que o destino deu, você é minha e eu sou seu, está escrito em nosso olhar. Tentei ficar distante, não consigo, totalmente estou perdido de desejos por essa mulher. A qualquer hora ou em qualquer lugar, me sinto bem quando ela está, é o que o coração quer. Até em sonho ela está, isso não posso negar, eu me declaro cada vez que te olhar. Tentei ficar distante, não consigo, totalmente estou perdido de desejos por essa mulher. A qualquer hora ou em qualquer lugar, me sinto bem quando ela está, é o que o coração quer. Até em sonho ela está, isso não posso negar, eu me declaro cada vez que te olhar. Tentei ficar distante, não consigo, totalmente estou perdido de desejos por essa mulher. A qualquer hora ou em qualquer lugar, me sinto bem quando ela está, é o que o coração quer. Até em sonho ela está, isso não posso negar, eu me declaro cada vez que te olhar. Tentei ficar distante, não consigo, totalmente estou perdido de desejos por essa mulher.